Fala moleque, aqui é o Fred Rivasques, bem-vindo ao meu último episódio da série A Jornada O Retorno de Alex Hunter para o FIFA 18 Foi uma grande saga, uma longa história e vocês estiveram comigo a cada passo Valeu pelo seu apoio monstruoso, destruindo nos likes Chegamos na alta do Youtube várias vezes Tudo isso graças ao seu apoio monstruo que reconheceu o meu trabalho Se vocês quiserem, nesse final, nesse último episódio Continuar destruindo os GPs pra arrebentar a boca do balão Eu agradeceria muito de coração Lembrando que antes de começar o episódio Dias 11, 12, 13, 14 de outubro Estarei em São Paulo para Brasil Game Show Não estarei em nenhuma stand oficial de nenhuma empresa Estarei lá andando pelo evento com o povo, com vocês Se você vê um cara baixinho de 1,68m de altura com o headset vermelho Esse sou eu, vai lá, troca ideia comigo Que eu curto conversar com vocês Uma coisa é eu estar aqui dentro do meu quarto, gravando vídeo pra vocês Vendo os likes, vendo os feedbacks, vendo as visualizações Outra coisa é você, na vida real, falando comigo, mano É muito demais E se você estiver lá, mano, vejo vocês lá na Brasil Game Show, beleza? Contra o nosso rival Mônaco Ano passado eles foram campeões franceses E esse ano foi o PSG E agora aqui é a Copa da França É a chance deles tentarem a vingança E temos que estar preparados A Alex Anthony, Delia e Alice estão voando Que eu quero que eles continuem assim pra essa final Vai começar o último episódio da série aqui no FIFA 18 Manda like, manda like, manda like Se inscreva no meu canal, se é a primeira vez que você tá vendo Lute pelos seus sonhos Bora começar Alex Paris E antes dessa finalíssima, obviamente Mais treinamento E esse é um dos modos de treinamento que eu mais gosto, galera Golzinho Hunter, Neymar e Verratti Vamos lá, vamos lá, Hunter Jogou mais uma Pra menino Ney Menino Ney Se escor Tocou pra Hunter Ai, Hunter, que vacilo Deli Ali querendo PTK Nossa, ele deu uma entortada aqui no Hunter Deli Ali, Hunter e Draxler Deli Ali É Deli Ali, Draxler e Pastore Draxler De novo com ela Jogou pra Deli Ali Ah, Hunter vai fazer um gol assim Olha só, mais uma vez Pra Hunter Isso, Hunter Jogou pra Verratti Verratti jogou pra menino Ney Vem tabelando, vem tabelando Mais uma Vamos Neymar Isso Por debaixo das pernas Humilhou Deli Ali Petekando Vamos, Hunter Quase que levantei o Deli Ali Draxler Jogou Sai Verratti Sai Verratti Eles estão errando todos os chutes deles Estão tentando de ir fora da área Parece que nunca jogaram golzinho aqui na vida dele Nunca jogaram na rua, mano Tem que ser pertinho Olha só, Neymar Quase que eu tentei fazer o gol Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deli Ali com ela Escapando Jogou Olha só Meu Deus, moleque É golzinho, não é golzão, não Neymar escapando Isso Entordou Jogou pra Hunter Olha só, Hunter Isso Puxa, vida em cima do cara Faltando 21 segundinhos, galera Bem equilibrado 1x0 Olha só Menino Ney Menino Ney Boa 2x0 15 segundinhos pra acabar Deli Ali Petekano Ai, pode tomar todo o tempo do seu mundo aqui, mano A gente tá vencendo Olha só Meu Deus Espero que o meu time esteja com o chute descalibrado pra essa final Não desse jeito Jogou pra Menino Ney Neymar Cisco Mais uma vez Isso 3x0 Lavada pra cima do Deli Ali Sem chances pro time dos caras Galera Um lado do meu time tá bem afiado pra essa finalíssima Agora Passori Draxler E Deli Ali Pelo amor de Deus, né Mas vamos lá, pessoal É agora De vez PSG contra a Monaco Vamos ver a escalação aqui do nosso time Mas antes Tem a última cena Final da Copa Em janeiro É o talento de todos vocês que nós chegamos até aqui E agora, mais do que nunca, todos nós temos que aproveitar a oportunidade única que foi criada por nós mesmos Vamos lá É isso aí, molecada Finalíssima É agora, é agora, essa escalação do nosso time Hunter Hunter Cavani Neymar Deli Ali Verratti De Maria Kurzawa Thiago Silva Marquinhos Meunier E Areola Ô mano, eu queria Dani Alves ali Mas não tem problema Não tem outra escolha É desse jeito que a gente vai Vamos tentar fazer o nosso resultado Como sempre falo nos meus vídeos Luste pelos seus sonhos Vamos lá, Paris Música 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 E agora é hora de descobrir quem vai ser o melhor jogador da última partida da temporada da jornada Quem vai ser o campeão na Copa da França Dá o pontapé inicial, Alex Hunter Começa a finalíssima Mônaco contra PSG Verratti com ela Segurou De Maria Buscando Cavani Cavani segurando com ela Hunter já pede bola Hunter já deu um tapa pra Neymar Neymar escapando aqui pela ponta Joga mais uma Hunter Quase um passe Foi muito fraco do Neymar pra cima do Hunter Lá vem Cavani Cavani ficou com ela Ih, Cavani Olha só Neymar Joga pra Hunter Tentei pedir a bola Mas infelizmente foi cortado Kurzawa Jogou pra menino Ney Ney decisivo Jogou pra Cavani Tira Glick do Mônaco Olha só um bate rebate a bola Sobra pra Falcão Pressiona ele aí Põe um carrinho do Berratti Jogou pra Dele Alli Dele Alli Jogou mais um pra Di Maria Di Maria carregando ela Hunter tá pedindo bola Hunter tá pedindo bola A bola foi pro Cavani Cortado pela zaga do Mônaco Lança a bola Mônaco Olha só Não bate rebate Olha um carrinho Perigoso Mano Você não pode dar um carrinho ali Mano Na entrada da grande área Velho Olha só Ih, vai fazer jogada ensaiadinha Preparado pra dar o bote Preparado pra dar o bote A barreira é escanteio pra Mônaco Galera Mesmo esquema Se ganhar aqui A cabeça no escanteio Sai no contra-ataque Tira meu time Isso Isso Pressiona ele Jamerson com a bola É zagueiro Não tem intimidade com ela Conseguiu tocar ainda Vamos fechando Vamos fechando Mbappé Procurou o Fabinho Olha só o perigo Na trave Vamos goleirão Quase que faz o gol aqui O Mônaco Bateu na trave Fomos salvados pela trave Carregando Neymar segura ela Esperando a passagem do Kursawa Hunter tentando escapar pela ponta Hunter pediu a bola Vai escapando o Hunter Deu um tapa na frente Olha só o cruzamento Pra Cavani Meu Deus Hunter Deu um passe maravilhoso Pra menino Ney Neymar Cortou Vai jogar na área Pra Hunter Pra Hunter Cabecei mal demais A bola tá vindo pra trás Eu já tava passando da bola Rapaz lá Eu sei que uma hora vai acertar Começa Verratti Deu um lindo passe pra Di Maria Di Maria carregando ela Erra o passe pra Cavani Falcão jogou pra Mbappé Ele mano a mano Vai fechando Vai fechando Que defesa do Areola De novo Salva o PSG Outro escanteio pro Mônaco Ô mano Pode deixar o Mbappé lá sozinho Mano a mano com os zagueiros Que é perigo demais Que defesa do nosso goleirão Di Maria vai cobrar o lateral Isso Vamos ver Ratti Verratti tocou Olha só pra Dele Alli Emenda Dele Alli Mano se chutou de canhota Velho 42 minutos galera Chegando no finalzinho do primeiro tempo Vem Falcão Tocou pra trás Mbappé dominou Chutou na trave Vem chegando o Mônaco O Paris ainda não chegou Quase que ele faz um golaço Depois de um passe do Falcão Fabinho com ela Fabinho jogou pra Falcão Não pode deixar mano a mano Corta Thiago Silva Thiago Silva Jogou pra Ferrati Neymar Neymar carregando ela Jogou pra Alex Hunter Hunter foi desarmado pelo Jamerson E olha só Entraram nele duro É final né mano É mano Complicado Final do primeiro tempo aqui Alex Hunter Junto com o time do PSG Não jogou bola Eles deram 4 chutes ao gol E nosso time 0 mano Pô Com o investimento que a gente tem Vamos jogar bola Menos posse de bola também 6,1 mano Tem que melhorar cara Tem que melhorar Mais 45 minutos Da última partida aqui da série Vamos lá Dele Alli Dele Alli jogou pra Hunter Vamos lá Vamos lá Tabelinha Tabelinha Olha só De novo Hunter Tentou escapar do zagueiro Mas tá sendo parado pelo Jamerson Toda hora mano Caramba Tem que melhorar meu time Thiago Silva Mais uma vez O monstro tá jogando demais mano Olha só Neymar Jogou Hunter de primeira Olha só Hunter Tentou cortar Mas foi desarmado por Sid Bé Olha só mais uma Mais uma Mais uma Pega de primeira Hunter Neymar já foi substituído Drexel no lugar dele Molecada Sai de maria Entrando no Gonçalo Guedes Apossando na juventude aqui mano Eu agora sou ponta esquerda Mudaram minha posição Só abre essa bola pro time do Paraná Isso Dele Alli Joga aqui mais uma pra Hunter Isso Hunter vem carregando ela Hunter vem carregando ela Hunter Cortou um Cortou outro Olha só Foi desarmado em cima da hora Tá pedindo a bola Puxa vida Mais uma Vem trabalhando PSG Procurando seus espaços Hunter Tentando se movimentar Procurando aí Isso Isso É desse jeito que ele gosta Foi travado em cima Pela zaga do Mônaco Isso Jogou Gonçalo Guedes Olha só Vai virando pra Hunter Pega de primeira Hunter O time pelo menos Tá insatisfeito É prorrogação Caramba mano Não jogamos nada Os 90 minutos todos Como vocês podem ver Aqui na nota mano Os melhores jogadores Do meu time É a zaga toda E o Verratti Lá na frente Todo mundo com nota 6 Agora é a hora Da prorrogação pessoal Tentar melhorar aqui mano Não conseguiu nos 90 Tem que ser aqui Curso ao A Começa Começa aqui no Hunter Isso Hunter Caprichando o cruzamento Jogou pra Deli Olha só Eu sou Gol Não Não foi gol Velho Curso ao A Tocou pra mim Joguei pro Deli Eu já tava comemorando Mano Lemar tentando escapar No E de 2 Foi interceptado Pelo Menier Isso De novo Mais uma Mais uma Mais uma Olha só Hunter Tá aberto aqui Tá aberto aqui Isso Chuta cruzado Hunter Olha o gol Mano Chuta cruzado Fabinho com ela Jogou pra João Montinho João Montinho Tentando procurar Traorê Olha só o perigo Olha só o perigo Vem Mbappi Fecha Olha só Quase que o Mônaco faz o primeiro gol aqui dessa finalíssima Chutou no cantinho Passou perto Final aqui do primeiro tempo da provocação Não teremos tempo pra mais nada pessoal Vai acabar aqui a partida Faz a virada Deli Ali Vem segurando ela Pastore Mais uma Jogou pra Gonçalo Guedes Gonçalo Guedes abriu aqui pra Hunter Hunter vai ficar com ela Cortado pela zaga do Mônaco Que fez uma partida perfeita É pênalti Mulecado Penalidades máximas Não era isso que eu queria Mas aconteceu Rapaz Agora falando sério Ainda bem que o Neymar saiu né Porque todos os pênaltis que ele tava batendo aqui Não parecia um jogo Ele tava errando Penalidade máxima Não tenho o que dizer Não tenho o que falar Nervos a flor da pele Vamos ser sinceros Mônaco mereceu ganhar no tempo normal Mas pênalti aqui mano Não tem dessas né O primeiro vai ser Cavani Depois Pastore Thiago Silva Hunter E Deli Ali É isso pessoal Buscando o título Penalidades máximas na última partida aqui da série E o primeiro a bater É o Paris Saint Germain Cavani nela Vamos lá por favor Cavani Por favor Cavani Lá vai Cavani Partiu na bola Chutou Defendeu Sobatite Primeiro pênalti já desperdiçado Pelo PSG Olha só Fabinho Tomou distância Partiu bateu Boa Areola 1 a 1 Vamos lá Pastore Guarda essa pra mim Por favor Pastore tomou distância Partiu bateu Gol Toma distância o jogador do Monaco Erra por favor Vamos lá Só mais você Areola Partiu bateu Areola de novo Isso Vamos lá Meu capitão Fez uma grande partida Thiago Silva Partiu Thiago Silva Bateu Gol Caramba Mbappé Sou mais você Areola de novo Partiu Areola Boa Se Alexandre fizer Se Alexandre fizer O título É do PSG Mano Respira Respira Vamos lá Alexandre Vamos lá Alexandre Colocou no meio Deu a paradinha Mudou de direção Boa O título É do Paris Saint-Germain Nos pênaltis Alexandre Fez a última cobrança A dobradinha da prança É realidade Vamos Não fez uma grande partida Mas foi decisivo aqui no quarto pênalti É o título Emocionado Sofrido Você merece moleque Batalhou por isso Sim que nem eu falei pra vocês Um ano que eu jogo melhor Os 90 minutos E mais a prorrogação Mas nos pênaltis não tem dessa mano É quem tem mais competência E é isso que o Paris Saint-Germain conseguiu E aí tá o moleque Feliz Preparado pra levantar mais uma taça Como eu falei pra vocês Quando ganhou a Liga 1 Ele se solidificou Como um dos melhores futebolistas do momento E agora com esse título também Mais uma vez Ajudando o time ao longo Dessa saga Mano Mais do que merecido E lá vem Thiago Silva Levantar essa taça aí Feita de cristal Do lado do Hunter Boa Ganhamos tudo o que disputamos Tirando obviamente A Liga dos Campeões Mas é campeão aqui O PSG Thiago Silvergueno E Hunter ali do lado Grande momento Aí estão os campeões Boa taça E é ele que leva a taça Pra torcida Pra torcida Merecido Sofrido Lutou pra caramba Esse é o final da nossa série The Journey E Hunter e Dele-Ele ali do lado Né mano Mostrando que a parceria sim É realidade Parabéns Paris Saint-Germain Campeão da Copa da França Sem dúvidas Essa partida aqui Foi a mais difícil de todas E a última Pra fechar com chave de ouro E com as suas atuações Ao longo da temporada Olha o que que ele ganhou Merecido Creio que um dos piores desempenhos Que a gente teve com o Alex Hunter Mas aquela coisa O time também não colaborou O nosso valor 1.8 É O valor de mercado 17.1 A parceria nem se fala Galera conquistamos todos os objetivos Que O capítulo 6 estava pedindo 665 mil seguidores Nas redes sociais Aliás 665 Não é um número legal não Mas finalmente Seremos 83 Mano Ficou isso Caramba Mas não tem problema Foi uma grande temporada Valeu por tudo Demais Com mais um título Tudo fica melhor Alex Mais uma temporada terminando Parece que cada uma Passa mais rápido Do que a outra E essa foi inesquecível Obrigado por acreditar em mim Dino Não Alex Quem agradece sou eu Sem toda a diferença Que você fez na temporada Eu já teria esvaziado O meu armário aqui Você ficaria aqui o verão inteiro Para terminar Você Cara É ótimo trabalhar com você de novo Dino É ótimo poder trabalhar com você de novo O prazer Alex É todo meu É mano Parceria que deu certo né Tem que continuar De volta a Inglaterra O táxi chegou Eu e o vovô Eu e o vovô temos que ir pro aeroporto Divirtam-se O Jim nunca foi pros Estados Unidos Ele só falou disso semana inteira Acho que o que ele quer ver mesmo Não são os pontos turísticos Pois é Espero que tudo dê certo Queria que você viesse junto Ainda dá O meu projeto não vai ficar pronto sozinho Fica para a próxima Beleza Tchau mãe Eu te amo Também te amo filho Toma conta do Jim Vem logo Alex O taxímetro já tá rodando A gente se vê Ela ainda não conseguiu superar Algumas coisas Dê tempo ao tempo Molecada Relaxa Vai adorar ela Oi Eu sou a Kim O meu pai não falava muito de você Mas eu pesquisei um pouco Jim Hunter Raçudo Domínio de bola perfeito 22 gols entre 68 e 69 Eu e a sua avó Glória Sempre sonhamos em ter uma filha Então acho que ela ia querer que ficasse com isso Nossa Moral hein Obrigada E aí o que acha? Ele vai ser convocado para a seleção um dia? Bom Não se ele não começar a trabalhar melhor sem a bola É o que eu sempre estou dizendo A defesa começa no ataque Todo mundo sabe disso Pois é Mas parece que ele esquece disso as vezes Sabe? Mas você não Eu não dou moleza para ninguém Adoro jogar É o que eu mais gosto de fazer na vida E você é atacante, né? Claro, né? Eu sou uma hunter É isso aí Que nem ele falou, né? Falei que você ia gostar dela Menina é boleira, mano Ela é demais Final do capítulo 6 Vencemos juntos Perdendo sozinho Atinge a nota de parceria máxima Conseguimos Marque 6 gols Com assistências do Deli Ali Conseguimos E salvamos o emprego do Dino Ganhamos um trade pela equipe 10 mil seguidores E a chuteira Didas Nemezes Que provavelmente eu nunca vou usar Esse resumo do Hunter 19 milhões O valor de mercado dele 1.8 As receitas 672 mil seguidores 30 jogos 38 gols 3 assistências Praticamente Um novo fenômeno do futebol mundial E como recompensa Ganhamos aqui Uma cartinha em forma do Hunter E outra coisa especial ali Do Ultimate Que depois a gente vai ver Valeu pelo seu apoio monstruoso Nessa série Por várias vezes Ficamos na auto do Youtube E eu só tenho a agradecer Ao seu like E ao seu apoio Foi 10 E agora O que vai acontecer Com o resto da história A gente não sabe Lembrando que o meu canal Vai seguir galera Tem footdress Vai ter Ultimating Vai ter pack opening Vai ter modo carreira E eu prometo Que vai ser muito 10 Nessa mesma pegada Dessa série Beleza? Valeu pelo seu apoio Lute pelos seus sonhos Abraço e tchau Eu volto rapidinho Alex? Oi Quem tá falando? Como conseguiu meu número? Daqui quem fala É Beatriz Villanova Minha empresa agencia Alguns de seus companheiros De time Ah Sim, sim Eu sei quem é Senhora Senhorita Villanova Por favor Me chame de Bi Não é uma boa hora? Não, não Tudo bem Tranquilo Como é que eu posso Te ajudar Senhorita Desculpa Bi Vou direto ao assunto Gostaria de falar com você Sobre o seu futuro Como jogador Como pessoa E como ídolo Sinto que você não está recebendo Todas as oportunidades E apoio Que um jogador De seu nível merece E pra falar a verdade Se fosse meu cliente Já estaria jogando No Real Madrid Gostaria de marcar Um jantar com você Pra discutirmos isso Pessoalmente Você escolhe a cidade E eu escolho o restaurante Nossa Caraca Velho Mas peraí Isso significa Que ele tem que Demitir o Michael Mano E acabou a série aqui Valeu pelo seu apoio Agora só vamos Descubrir Se não fica Um show E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma